E-mail, SMS, essas são algumas das ferramentas que a gente mais usa no dia a dia para se comunicar. E a partir do dia 1º de novembro, os motoristas vão poder receber as multas por esses meios eletrônicos. Quem fizer essa opção não vai mais receber as notificações por carta. Excelente, menos burocracia. Seria bom não receber a multa de jeito nenhum, mas fica melhor, entendeu? É que facilita mais. Ninguém gosta de receber multa, mas quem optar pelo novo sistema vai ter uma vantagem, um desconto de 40%. É economia para o motorista e também para o governo, que economiza com papel, impressão e correios. Nós acreditamos que num primeiro momento nós devamos atingir em torno de 20% do número total de condutores. Hoje o Brasil tem aproximadamente 69 milhões de condutores. Então nós pretendemos alcançar já no primeiro ano algo próximo a 8 milhões, porque vai ser o momento inicial de divulgação. Nós vamos concentrar em campanhas para esclarecer os condutores. E a nossa intenção é que dentro de cinco anos nós tenhamos a totalidade dos condutores já integrados a esse sistema. Então quem quiser receber as notificações pelos meios eletrônicos vai poder fazer essa opção pelo site do Detran do seu estado. O objetivo é fazer com que o condutor esteja ciente das informações o mais rapidamente possível e também nós vamos utilizá-la para o nosso sistema de educação para o trânsito, porque será uma via através da qual nós vamos fazer chegar as mensagens relacionadas à educação para o trânsito que tem a ver com as necessidades específicas de determinado perfil de condutor ou a área em que ele trabalha.